Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desafio do Apocalipse Zumbi Estamos aqui amanhecendo o dia, tá gente? Eu acho que só a Hannah acordou e a Judite também acordou para alguma coisa Não, foi dormir de novo Então, a Hannah acordou porque ela tava com fome E gente, eu resolvi algumas coisas aqui que tava dando errado Eu coloquei, aproveitei aquele restinho de dia que tinha acabado o episódio passado Que aconteceu muita coisa A gente fez acontecer e também aconteceu aleatoriamente, né? Muita, muita coisa mesmo Então, o que foi que eu fiz? Eu só terminei o dia fazendo eles melhorarem algumas habilidades e tudo mais Então, ok Tá chegando o feriado Que é tipo Halloween, né gente? Mas é um outro nome aqui É o Festival da Colheita Então a gente vai fazer uma ceia Vamos tentar viver normal pelo menos no dia de hoje O que aconteceu que mais chocou vocês? O Jordan traindo A Angélica, também não gostei Não gostei A lixeira da Discordia está aqui Essa é a lixeira da Discordia que fez o casal principal Se separar Mais ou menos Porque vocês comentaram que não é a primeira vez que o Jordan age dessa forma O que foi que aconteceu? Ele parece que deu umas paqueradas no Fred E o Fred não gostou muito Isso antigamente Ó gente, o Festival da Colheita está começando É porque a minha câmera está na frente, tá? Então, voltando ao assunto Ele deu umas paqueradas no Fred E eu não tinha visto Né? Isso um monte de gente falou, gente Não foi só uma pessoa Às vezes eu estou aqui com sim Ah, tá, tá, tá O que está acontecendo aqui? Aí está acontecendo um negocinho bem acolá Que vocês estão de olho E eu não estou Porque eu estou justamente olhando para cá Então é bom quando vocês comentam isso, né? Então o que foi que a Angélica fez? Sim, gente Que a Angélica é vingativa E ela fez uma coisa Ela expulsou ele de casa Entendeu? Ele expulsou Ele trancou a porta Nem direita Banheiro de Jordan tem mais aqui Ele está usando Ih, o Cabo está fazendo xixi aqui É Então ele vai usar o banheiro da Elizabeth E o Bantos também Que estava usando o banheiro daqui Vai usar o banheiro da Elizabeth Tá certo? Então Isso foi o que a Angélica fez com o Jordan Para se vingar E eu não sei como é que vai ser De agora em diante, gente Eles não são casados Eles são só namorados, né? Não deu tempo de casar A gente ia fazer um casamento aqui E tudo mais Só que vocês falaram que agora ele é embuste Então Vamos deixar ele dormir na barraca Né? E depois a gente decide o que vai acontecer Bom Dia novo, vida nova Hoje vamos comemorar um festival da colheita Né? De seis às duas da manhã E Vamos ver o que a gente precisa fazer Uma coisa que eu queria comprar, gente Nós temos 36 simoleons apenas Eu queria comprar uma Uma banheira Simplesinha Só para banhar A Judite E banhar também o Cabu Que ele já está ficando Meio sujo, né? E Eu Eu procurei algumas pechinchas Aqui na lixeira Elizabeth, no caso E eu queria ver com vocês O que foi que a gente achou Porque eu não vi ainda Tá? Não vi de jeito nenhum Bom Nós temos um banheiro Não, mas esse banheiro Não está ruim, não Está ruim ou não está, gente? Espera aí Vamos Calma Agora onde que a gente vai botar essa banheira, né, gente? Que é uma banheira grande Deixa eu colocar ela aqui, ó Eu queria que a banheira fosse tipo como se fosse uma parte extra Né? Tipo como eu fiz aquela parte de tomar banho lá no outro acampamento Eu queria que fosse tipo assim Então vamos deixar a banheira aqui no canto Ou pode ser só uma piazona E Ganhamos Não, achamos um computador também Desktop médio Respecterium 1.152 Bom Daria pra gente usar esse computador, né, gente? Ó Ele cabe aqui na mesa em tudo Gente, eu vou usar esse computador A gente pode usar pra alguma coisa O negócio é que todo mundo vai querer ficar usando E ficar lá Talvez não dê certo, né? Mas mesmo assim Vamos deixar ele aqui Não tem cadeira Então ninguém vai usar Esse espelho Jordan que produziu Então temos 350 simoleons Essas poltronas aqui E mais algumas outras que eu reciclei E também estantes Foi a Elizabeth que produziu, tá, gente? Por isso que ela conseguiu alcançar nível 5 de fabricação Isso aqui o Jordan produziu também Pra ver se conseguiu um nível mais alto Pra fabricar uma banheira Mas nós não conseguimos Porque a gente depende de dinheiro Pra poder continuar fabricando lá Lá na mesa de carpintaria, né? Isso aqui é caso venha algum outro bebê Que eu espero que não tão cedo Mas se dependesse de vocês, né, gente? Então tá Vamos ver se alguém consegue limpar essa banheira Eu não sei Ai, gente Ela tá quebrada daquela forma Bom, gente Eu coloquei o Jordan pra reparar E eu acho que deu certo, gente Que deixa eu só fazer ele jogar fora essas peças E já libera a lixeira Pra quê? Pra gente poder caçar mais pechincha Cabu Estafaminto Como assim Cabu Estafaminto? Cabu carregou a bichinha dele aqui, gente A tigelinha Pera, calma Vamos ver o que a gente precisa E vamos pegar tudo isso de uma vez A gente vai precisar Da tigelinha do Cabu Pronto, gente Uma tigelinha para o Cabu Nós vamos precisar também Da caixinha De decoração Pra gente decorar A nossa comunidade, né, gente? Então, ó Vou pegar essa caixinha aqui Que custa 100 A gente ainda vai ficar com um dinheirinho Bom Tá certo? Ó Pronto Cabu, venha Já, já nós vamos lhe banhar Se der certo aquela lixeira ali E você está conversando com ela Vamos, vamos, vamos Vamos encher esse aqui E chamar o Cabu Pra comer, né, gente? Chamar o Cabu Pronto Eu acho que agora dá certo Agora vamos colocar as decorações Aí, gente Ó, um monte de zumbi passando lá de fora Ai, meu Deus do céu Uma criança foi mordida, gente Ai, meu Deus do céu Outra criança foi mordida Aqui ninguém A escola é idiota A escola é idiota Eu devia começar a trabalhar E viver a minha vida Posso nunca mais ir à escola Gente, vocês estavam comentando Que ela poderia dar Uma ótima professora aqui Mas uma professora Não pode ter esse pensamento Né? Porque ela ainda Basicamente ainda está na escola Eu consegui resolver O negócio da escola, tá? No MC Comment Center Então não vai mais aparecer Aquela mensagem chata Dizendo Ai, seu sim Preciso ir pra escola Bah, 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 bah Consegui abandonar A escola de todos eles Então tá tudo ok Bom Eu gostei da ideia O negócio é como a gente pode fazer, né? Ela ler livro pra eles Pra fingir que tá ensinando Alguma coisa assim Sem contar que As crianças, gente Daqui não vão durar muito tempo Como criança, não Não, eles não vão morrer, tá? O que que vai acontecer? Eles vão crescer, tá, gente? Apareceu a notificação da Hannah Apareceu a notificação também Do Alexandre Cachão Então eles não vão passar muito tempo Como criança Bom Angélica Eu sei que você tá com fome A Zoe já fez o café da manhã? Não, logicamente, né? Então vamos fazer o seguinte Zoe Você é essa responsável aqui Vem fazer Pronto, gente Um café da manhã grandioso Aqui pro pessoal Ih, ela foi vista tomando banho Quem foi que viu você tomando banho? Também cheio de gente dentro do banheiro Tem nem como não ser vista Vem fazer um café da manhã grandioso Depois tu vem limpar isso aqui Né? Porque ninguém vai querer mais comida aqui do chão, né, gente? Então é isso Então, gente Angélica É... Ela tá em... Ela não tá conseguindo passar aqui, gente Eu acho que é por causa do... Ó Por causa da cama? Não Por causa do índice, né? Não Pronto Pronto, gente Ela vem cuidar aqui do jardim Enquanto o café da manhã fica pronto E olha só, gente Cresceu um pouquinho Vamos regar tudo primeiro Nós temos que aplicar inseticida também nessa área todinha E vamos vender, né, gente? Vamos vender aqui as coisas que estão dando... Que tá dando um dinheirinho até que bom Então vamos vender tudo E vamos ver se a gente melhora essa tua habilidade Ó, gente Ela já tá indo pro nível 4 Na habilidade aqui de jardinagem Então Tá um nível muito, muito bom mesmo Ah, gente O Daniel veio limpar a banheira, gente Dar banho em Cabu Pronto E depois ele pode dar banho na Judite também, né, gente? Pra ajudar um pouco a Angélica Ih, por que que tu... Ai, a Judite tá ali Então dá banho no Cabu, cara Ah, o menino veio tomar banho aqui Não Você não toma banho aqui, Alexandre Cachão Você toma banho aqui Aqui dentro dessa casa Sai daí, Alexandre Gente, banheira novinha, né? Só teve que... A gente só teve que limpar um pouquinho, né? Deixar ela tudo ok E ele tá indo levar lixo Vai levar o lixo, vai Assim libera mais Pra Elizabeth poder vir caçar, gente E como a Elizabeth melhorou a habilidade dela, gente O que que aconteceu? Alguém morreu Outra criança Meu Deus, gente A Olivia tá lentos Ah, gente Eu podia resgatar ela Olha, tão bonitinha ela, gente Ah, agora já era, né? Ó, outra criança veio pra cá também Não faça isso, menino Meu Deus Tá, né, gente? É a vida Estamos num apocalipse zumbi Né? Então, isso vai acontecer muito Então, gente A Elizabeth, como a habilidade dela melhorou um pouco E tá nevando Tá nevando Em Oasis Springs Tá nevando Ela vai poder fabricar as cadeiras aqui Pras nossas mesas, tá, gente? Ó, vamos procurar as pechinchas logo Porque tem muita coisa aqui no lixo Então, pode ser que a gente encontre mais coisas valiosas para a gente usar ou vender, né? Enquanto isso, não vou olhar Depois a gente olha Eu vou colocar ela depois, ó, pra fabricar cadeiras Ih, não dá, gente A energia foi desligada conforme a diretriz de conservação de energia Ela será reativada na quinta-feira Às nove Ok, gente Nós temos até nove horas da noite de hoje Sem energia total Deixa eu teleportar a criança pra cá Né, ó Porque ela tá meio ruimzinha aqui de tudo, gente Ela tá com fome Ela tá suja E vamos também pegar uma porção aqui pra ela, né? Pronto, gente Nós temos muito dinheiro, ó Como vocês estão vendo aí Porque nossa plantação, do nada Tá maravilhosa Então, ó Não tô nem plantando nada Tô só pegando esse dinheirinho mesmo Assim, por dia, né? Tá muito, muito bom Então, muito obrigado, Angélica Por ter cuidado tão bem dessa plantação E você tem 24 horas para pagar as suas contas Que sua energia seja cortada Como assim, gente? Cortou a energia da sua casa Gente, mas eu não coloquei automático pro MC Comente Ai, meu Deus do céu E agora? Quem é que vai ter coragem de vir aqui? Pagar as contas, gente Porque tá bem aqui a caixa de correio Né? Pronto O Bantos Ele, né? Todo Então, Bantos Permitir acesso a você Vem até aqui pagar as contas de luz Eu sei que dá pra pagar pelo celular E também colocar a caixa de correio dentro Mas eu quero que ele se aventure nessa Venha, Bantos Para cá O Cabo ainda não tomou banho Por que, gente? Gente, o que tá acontecendo com o povo? Todo mundo apertado Todo mundo triste Todo mundo tenso O que foi que aconteceu? E essa neve no meio do deserto Tá meio esquisito o clima hoje Na nossa série, gente Aí, ó Povo travado Gente, tava meio travado Aí eu dei uma reiniciada aqui no jogo Então, ó Crianças continuam fedendo Cachorros fedendo Pessoas desconfortáveis E eu queria que ele O que é isso? Gente, o que que tá acontecendo com o Bantos? É o Bantos, gente Gente, o Bantos tá dando em cima do Daniel também Mas eu acho que o Daniel não ficou muito confortável, não Bantos, o que que tá acontecendo contigo? E olha só a Zoe, gente A Zoe veio tomar banho aqui Tipo, vou tomar banho E pronto Acabou Quem quiser olhar aqui, olha Não pode isso Então a gente vai ter que arrumar um lugar pra botar essa banheira, gente Senão o pessoal vai ficar tomando banho assim Explícito também Gente, e o Bantos ainda não veio pagar essas contas Que é só 345 simoleons apenas Vamos pagar as contas Eu já liberei aqui pra tu passar, cara Por que que tu não passa? Permitir essa aí, ó Tá liberado pra ele Venha para cá Pode ser a caixa de correio, né, gente? Deixa eu botar ela mais pra cá, ó Pronto Já facilitei tua vida, Bantos Ó E... Pagar as contas 345 simoleons Vamos lá Vamos lá Se algum zumbi vier com besteira pra cima de ti Nós mata Nós mata mesmo Qualquer zumbi Venha zumbi Pronto Conseguiu pagar Nossa, mas ele tá assustado Venha Venha pra dentro de casa E eu já esqueci até dos duendes Até do nosso feriado Bora, Bantos Entra em casa Gente, se eu matasse o Mako Vocês nunca que iam me perdoar, né? Porque o Mako é tipo o galã de vocês E... Bora, Bantos Para dentro de casa No ruim é que ele não obedece Ó, eles param pra ficar olhando Vamos Isso Entrou Acabou Acabou Muita gente fedendo Nossa, gente O que que tá acontecendo com vocês? O que tá acontecendo com isso aqui? Coisas quebrando Olha só Jordan, vem reparar esse aqui Porque ele é o que tem a melhor habilidade, né gente? Pra reparar as coisas E... Ai, agora é a Elisabeth Tomando banho aqui na banheira Meu Deus E a menina aqui ainda continua suja Mas também é só suja Elisabeth, tá bom Tá bom, né? Vamos produzir umas cadeirinhas Daqui a pouco eu olho o inventário dela, tá gente? Não esqueci Ai, tá sem energia Tinha esquecido Então enquanto isso ela vai Ai, não dá também A caçama de lixo tá vazia Ok Ok Elisabeth, vai usar seu banheiro Vai E... Vamos lá Olha gente, que chique É uma banheira bem chique mesmo Viu? Angélica, vem banhar a Judite Eu sei que você tá com fome Tá conversando Mas vem banhar ela Porque ela tá bem ruimzinha, gente O Cabu também tá bem ruimzinho E eles tão cumprindo as coisas do feriado, gente Tipo assim, do nada, tá? Eu nem tô reparando direito Se eles tão cumprindo direito as coisinhas É, gente Tá dando não Essa banheira aqui tá só atraindo os outros, ó Não tá atraindo quem é pra atrair mesmo E... Ai, gente Tá bem doido Tá bem bugado hoje, viu? Bem, bem bugado mesmo Será que é porque é feriado, hein? Só pode Não tem outra explicação Coloquei ela pra banhar a Judite Depois o Cabu Agora tá banhando o Cabu Depois o Judite Assim, a ordem das parcelas, né? Não altera o produto Mas tá bem bugadinho mesmo Esse computador aqui também, ó Nós sem energia Tudo no escuro Tem como fazer nada direito, né? Alexandre Caixão também, ó Você tem acesso ao chuveiro lá da casa Da casa aqui do... Que era do Jordan, né? Então vá tomar o seu banhinho, ó A criança também tá aqui bem sujinha Então vamos só esperar a Angélica acabar ali, ó Pra dar um jeito nessa menina também, gente Pelo amor de Deus Zoe Pastel Ok Como a cozinha é a responsabilidade dela Eu acho que é melhor a gente guardar esse aqui, ó Porque eu acho que ninguém vai comer mais não, né? Guardar esse aqui também E também vamos limpar esse aqui Limpar... Ah, não dá pra limpar a poça Só se ela fosse asseada, né? E... Ok Tá aqui os duendes, gente Eu tenho medo desses duendes Pra falar a verdade Viu? Porque esses duendes São meio... Traiçoeiros com a gente Mas ok Ai, Jordan Sai daqui Sai daqui Deixa que ela banhe a filha dela Eu sei que é tua também Mas sai daqui Gente, eu vou colocar a Hannah Pra tentar um relacionamento aqui Com um dos gnomos Vamos dar uma torta pra esse aqui As crianças, né, gente? Ó, Alexandre Caixão Vem e dá também uma torta também Pode ser que não dê certo, né? Mas... Fred, você que tá há mais tempo aqui Vem aqui e... Dá um bolo de frutas Ixi, nem a gente quer Vamos ver se vai dar certo Eita, não deu certo com esse aqui, não Ah, meu Deus do céu Bom, deu certo com esses dois Não, não deu certo com esse aqui Dá-me socorro Implora por um perdãozinho aí Pelo amor de Deus Tu também implora por um perdão Eu sei que pode não dar certo, né? Mas... Conseguiu? Não, gente Não Acontece isso toda vez Com o Fred também vai acontecer Então, como eu não quero que nada se quebre Eu vou vender esses dois, tá? E, gente, o que ficou? Vai ficar dando, ó Uns pacotinhos de semente pra gente Então a gente vai receber uns pacotinhos de semente A Angélica já vai automaticamente abrir esses pacotes de semente, né, ó E nós já vamos ver o que é que tem Vem, Angélica, vem abrir isso aqui Ó, é o que é esse aqui, gente? Plantas de verão Tem o que? Tomate, gente É muito raro eu plantar tomate aqui É muito raro plantar tomate no The Sims 4, gente Mas agora a gente vai plantar sim Quer dizer, vamos plantar do lado de fora Depois eu coloco lá dentro, né? Dois, três tomates E vem plantar logo Aproveita E vem plantar Cinco da tarde, gente Eu acho que O que é esse coraçãozinho aqui com o Fred, hein? Bate papo Ah, tá Gente, eles não estavam aqui dentro Não, não estavam não Senão tinha um buffzinho Né? Tá aí, gente, ó Zoe Pelo amor de Deus Gente, o que é que tá acontecendo com essas pessoas? É a quarentena deles? É O que é que tá acontecendo? Ih, gente, ele deu um fora nela Ele deu um fora nela Viu? Zoe, tem que ter cuidado Viu, Zoe? Aí, ó O que que aconteceu? Deu um fora nela Alexandre Não pode fazer isso Bom, gente Então Como ela levou um fora Eu vou colocar ela aqui pra fazer a refeição grandiosa da noite, né? E não dá pra fazer Porque nós estamos sem energia Poxa E agora, gente? O que é que nós podemos fazer mais no dia de hoje? Eu sei que tem muita coisa pra fazer Mais sementes Mais sementes Mais sementes Abre esse pacote de inverno Nós temos o que? Rosa de Natal Pelo meu histórico de rosa de Natal Isso não dá dinheiro algum Mas vai que a gente dá sorte, né, gente? Ó Coloca aqui E a Angélica vem plantar a rosa de Natal Deixa eu ver se alguém tá precisando de mais alguma coisa Não Ele tá tenso só por diversão Que não tem muita, né, gente? Aqui Principalmente pra um adolescente Não sei o que ele pode fazer pra se divertir Porque adolescentes são mais ligados a redes sociais Computadores E etc É... Quem mais tá desconfortável? Elizabeth Ela é soturna Então ela tá meio triste E só, gente O restante do pessoal tá de boa Ó A Judite também já tá limpinha Já tá bonitinha Então tá tudo ok Jordan Você Eu disse que como era feriado Vocês não iam trabalhar Mas eu acho que eu já tô me arrependendo Vou colocar você pra trabalhar um pouco Será que dá? Dá 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 Ouvi da energia, né, gente? Vamos ver que tipo de móvel tem aqui Que vai, assim, agregar na nossa jogabilidade Tem vaso de jardim, gente Mas eu queria um... Jardineira Pronto A jardineira que é maior, né? Vou colocar ele pra fazer algumas jardineiras Pra gente colocar lá na estufa É baratinho, ó 17 Esse molho só Então Ele vai produzindo E aproveitar Pra ganhar habilidade, né, gente? Vai ganhando mais habilidade A gente vai produzindo mais coisas Então Angélica Tá só desconfortável com uma sujeira Em algum lugar, gente Onde que tá essa sujeira, hein? Não consigo achar Deve ser esse aqui, será? Não é esse aqui Não é essa poça, né, gente? Pelo amor de Deus Isso não é uma frescura Então, gente A gente pode fazer assim, ó A gente pode Produzir umas cadeiras Aí a Maggie Fica em uma cadeira Na frente das crianças, né? E ela fica, tipo, lendo um livro Pra eles Que tem essa função, né? De ler livro para Aí Pronto É a escolinha deles Todo dia de manhã Né? Eu acho que fica legal assim Gente, o que é que tem sujo aqui Que eu não tô conseguindo encontrar Tem alguma coisa suja Só pode ser esse aqui, gente Que o pessoal tá desconfortável Olha, gente Passando pano pra menina Ô, meu Deus do céu Menina pronta Quem passa pano é a Angélica Olha, e ele tá fazendo O dever de casa, gente O Alexandre Cachão E o Daniel tá ensinando O Alexandre A fazer o dever de casa Apareceu um buffzinho, ó Sendo tutelado Você aprende muito mais Quando alguém mais velho Ajuda você com a lição de casa Legal, gente O Alexandre pode morar Com o Daniel E o Cabu Né, gente? Ó Fazer essa associação assim Vocês falaram também Eu vi um comentário Achei bem legal Que o Alexandre podia ser o médico Do acampamento Quando ele crescesse, né? E aqui, como tá em normal Envelhecimento Eles tão crescendo muito rápido Então, eu acho que é uma boa A gente pode fazer ele o médico Do acampamento Mais tarde, né? Quando ele já tiver um pouco maior Né? E olha só, gente, ó Tipo, o apocalipse acontecendo E a casa que não mora ninguém Cheia de coisas De detalhes Né? Esse é o nosso festival De inverno apocalíptico Ah, gente Queria sair pra um outro lugar Pra eu ver como é que tá o mundo Sabe? Queria dar uma olhadinha Porque a gente fica só mais aqui Tem tanta coisa acontecendo aqui Que a gente fica só mais aqui Mas eu queria dar uma voltinha Ver como é que tá o mundo E tudo mais Vamos com a Meg de novo Lá atrás da cera Vocês falaram pra eu comprar Um negocinho de abelha também, né? Que dá cera E eu acho bem melhor A gente procurar soja Né? Do que comprar Aquelas abelhas Mas eu acho que vai ser o jeito mesmo Pra gente poder fazer as velas Eu acho que essa vai ser A única solução Bom, nove da noite O dia de conservação e a energia Terminou? Agradecer Bá, 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 bá Zoe, dá tempo Tu fazer a refeição grandiosa Mas não dá tempo Da Elizabeth fazer as cadeiras Não dá tempo mesmo, ó A Zoe vai lá fazer a refeição E a gente vem aqui Fabricar a cadeira Porque demora muito, gente, ó Ela pode fabricar Essa cadeirinha de jantar aqui, ó Quatro vezes Tentar, né, gente? Umas quatro Pronto Vamos ver se ela consegue E, Bantos Repara Isso aí Por favor Viu? Gente, a Judite Não aguentou E foi dormir Lá na barraca do Jordan Mas Ela tem que comer, né, gente? Gente, eu vou dar uma olhada Se o Jordan fez todas as jardineiras Fez uma jardineira, gente Eu não sei o que eu faço pra ele me obedecer, não? Seriamente eu não sei, não Viu? Bom, gente, como eu falei pra vocês, ó Demora muito na produção Na fabricação aqui na fabricação De coisas, né? Então vamos fazer o seguinte Eu vou encerrar o episódio E depois eu vou fazer ela terminar Todas as cadeiras que a gente precisa Em off E quando a gente voltar Tá tudo ok, tá? Então, muito obrigado por terem visto tudo Esse foi o nosso feriado E agora que a Zoe terminou Vou colocar aqui Vou chamar todo mundo Para a refeição grandiosa, tá? Então muito obrigado por terem visto tudo Deixa o like Se inscreve no canal Não perca mais um episódio dessa série E até o próximo vídeo